A maior chave do sucesso não é nenhuma competência. Não é. Não? É o quê, então? Vou te contar agora. É ter fome. Lá vem você com essa fome de novo. É ter fome. É ter um... Sabe assim... Gente, sabe quando você está com fome? Porque quando você está com fome, fome de verdade mesmo, você come qualquer coisa, né? Você abre a geladeira, o que tem para comer? Ovo, vai ovo. Nossa, outro dia eu estava com tanta fome. Passei o dia todo aqui na empresa e o Junior trouxe uma marmitinha para mim. Ele falou, esquenta, porque já gelou a comida. Que esquenta, que nada. Eu estava com tanta fome que eu comi a comida gelada. Delícia. Quando você está com fome, você faz acontecer. Quando dói de fome dentro de você, você não fica esperando a melhor condição da vida, não. Você vai lá e faz acontecer. E o segredo, a maior chave, não é o segredo, a maior chave para o sucesso é você ter fome. É você não se contentar. É você, sabe, assim, ir para cima. Uma pessoa que tem fome de respostas, ela não se contenta com questionamentos. Ela vai em busca das respostas. Ela encontra as respostas. Ela não aguenta ficar sem saber. Ela vai em busca até encontrar. Uma pessoa, quando ela tem fome de crescer, quando ela tem fome de ir para o próximo nível, quando ela tem fome de se desenvolver, nada segura ela. Nada segura. Ela dá um jeito e ela cresce. Se você tem fome de crescer, se você tem fome de se desenvolver, de ir para o próximo nível, você dá um jeito e cresce. Tem uma frase, né? Como é que é, gente, aquela frase? Me ajuda a lembrar. Comenta aqui. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma justificativa, dar uma desculpa. Como é que é? Não lembro agora direito. Mas é mais ou menos isso aí, né? Quem quer dar um jeito. Quem tem fome, dá um jeito. Quem tem fome, dá um jeito. Se você diz, eu quero crescer, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer a diferença. Você dá um jeito. Nada te segura. Nada te segura, não. Como eu falo para os meus alunos, eu até trouxe o quadro aqui hoje. É isso aqui que eu falo para os meus alunos, ó. Nem o teto te segura. Quando você quer crescer, se desenvolver, levar a sua mensagem para as pessoas, quando você quer uma vida uau, quando você dá um jeito, nem o teto te segura. E o teto pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Mas nem o teto te segura. Nem o teto te segura. Você tem fome do quê? Do que você tem fome? Você tem fome de um relacionamento amoroso de verdade? Aonde você se sinta amada, amado, pleno, plena? Aonde você se sinta importante? Você tem fome de crescer profissionalmente? De ser reconhecido? Você tem fome de ter mais disposição? De ter um corpo saudável? Você tem fome de ajudar as pessoas? De levar a sua mensagem para frente? Você tem fome do quê? Família Uau, os nossos encontros... Deixa eu arrumar aqui a câmera, peraí. Os nossos encontros, eu não espero que essas perguntas tão profundas, elas sejam respondidas de bate pronto. Mas eu espero que elas fiquem aí, sabe, mexendo com você. Mexendo, cutucando em você. Para que você fale, eu quero algo mais, eu quero fome. Eu quero fome. Louca essa frase, né? Eu quero fome. No livro Autostima como Hábito, está aqui nas minhas mãos, na página 12, vou abrir aqui, Quem já leu o livro? Comenta aí, eu já. Quem tem o livro? Comenta aí, eu tenho, quem já comprou. Gente, deixa eu falar uma coisa importante sobre o livro. O livro Autostima como Hábito... Peraí, deixa eu tirar o slide. Ele foi lançado pela editora Planeta, que é uma editora multinacional. A editora Planeta, ela tem esse selo aqui, ó. Aqui. Que é o selo Pai Dós. Esse aqui. Opa. O que é o selo Pai Dós? É um selo que diz que esse conteúdo aqui está ligado à psicologia do ser humano. Então, ele pode ser considerado um livro de autodesenvolvimento, de autoajuda, como as pessoas falam aqui no Brasil? Pode. Ele pode ser considerado um livro de desenvolvimento de pessoas? Pode. Mas ele é um selo, ele tem o selo Pai Dós, que é o selo da psicologia. Então, quando você vai numa livraria, normalmente você chega lá e você tem que perguntar pelo título dele. Porque normalmente, em algumas livrarias que eu fui, inclusive aqui em Londrina, ele fica lá na área da psicologia, por conta do selo. Então, uma dica aí para você. Mas vamos lá. No livro Autoestima como Hábito, na página 12, estou sendo bem específica, aqui, abri na página 12, eu trago a história de uma pessoa e eu faço um questionamento. E eu faço esse questionamento para você. Eu quero saber a sua opinião e eu vou pedir para você comentar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que parte que eu vou ler para não... para não dar muito spoiler. Imagina uma menina negra que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1954. em plena época na qual o racismo era muito grande. Gente, não tinha tido ainda um presidente negro nos Estados Unidos. Em 1954, o racismo era lá nas alturas. Imagina essa menina. Imagina que a sua mãe tinha apenas 13 anos e seu pai simplesmente abandonou. Como a mãe dessa garotinha não tinha condições de criá-la, deu a criança para sua avó criar. Essa criança foi praticar. Não é que deu. Deu assim... Quem criava era a avó. Qual o futuro você imagina que essa menina teria? Sua mãe, uma criança, 13 anos. Seu pai a abandonou. A mãe não tinha condição de criá-la. Que futuro você imagina que essa menina teria? Um futuro brilhante? Um futuro normal? Um futuro triste e cheio de traumas? A avó que cuidava da garotinha tinha uma vida muito corrida e nunca percebeu que essa criança, até completar seus 13 anos, já havia sido abusada sexualmente diversas vezes. Eu vou parar um pouquinho aqui a leitura do livro e chega a me arrepiar porque eu recebi já tantas mensagens de pessoas que foram abusadas na sua infância e que esse livro ajudou a transformar que você não faz ideia. E eu não sei se você faz ideia de que, segundo a OAB no Brasil, a cada 24 horas, cerca de 320 crianças são abusadas. Família Uau, eu não sei qual é qual é a sua história, mas uma coisa eu sei, a sua história pode inspirar outras pessoas. Eu não sei qual é a sua formação. Qual é a sua formação? Você trabalha com o quê? Comenta aqui no chat para eu saber. Mas uma coisa eu sei, a sua história, o seu conhecimento, o seu conteúdo pode ajudar as pessoas a não caírem na armadilha de uma vida medíocre. Continuando a leitura. essa menina, agora, com seus 13 anos, se depara com uma gravidez. E depois de muito pensar se abortaria ou não, ela decide ter o bebê. Era como se ela estivesse repetindo a história da própria mãe, uma menina pobre, negra, grávida e sozinha. e eu volto a te perguntar, como você diria que seria o futuro dessa menina? Agora, e se eu te disser que o bebê dessa menina nasceu morto? Como você diria que seria o futuro dela? Comenta aqui, família Uau. como você imagina que seria o futuro dela? Para resumir, essa é a história da... De quem você imagina que é essa história? Quem é essa pessoa que eu estou contando aqui para você? Vamos fazer um quiz. Quem você imagina que eu estou falando? Você imagina que é a Beyoncé? Você imagina que é a Michelle Obama? Você imagina que é a Oprah Winfrey? Beyoncé, Michelle ou Oprah? Quem você imagina que é? Comenta aqui. Opção A, B, C, qual você imagina que é? Quem lê o livro já sabe, né? Quem você imagina? Resposta certa, Oprah. Essa é a história da Oprah. e qual é o futuro da Oprah? É uma das mulheres mais ricas e inspiradoras. Eu volto a dizer, não é porque você teve determinado passado que ele determina o seu futuro. Pode comentar aí. meu passado não determina o meu futuro. Comenta aí. Meu passado não determina o meu futuro. Pode pôr. Nós não somos o nosso passado. Você não é o seu passado. Eu gostaria que essas palavras tocassem o seu coração. eu gostaria que essas palavras brilhassem diante dos seus olhos e soassem forte nos seus ouvidos. Você não é o seu passado. Toma posse disso. eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria